Olá! Hoje passeamos pelo Parque da Cidade, o maior parque do Porto e também o maior parque urbano de Portugal. Este vídeo não tem nenhuma estabilização. Desculpa. Parece que estou a andar depois de ter bebido demais. Juro que não é verdade. Este parque começou a ser construído em 1991 e foi inaugurado dois anos depois, em 1993. Fica na zona ocidental do Porto, perto do mar. Como podem ver, é um sítio muito popular para passear. Sobretudo nos fins de semana com sol, muitas pessoas do Porto e de outras cidades próximas vêm passar algumas horas aqui. Podem passear, correr, andar de bicicleta ou fazer piqueniques. Há sempre muitas crianças a brincar e também pessoas a passear com os cães. Aqui temos um pequeno lago e alguém a ler o jornal. Há vários lagos no parque. Este é pequeno. Naquela direção há um restaurante. As pessoas podem sentar-se nestes bancos e apanhar sol. Aquela bicicleta vai depressa. Aqui há um caminho entre as árvores. Mas vamos continuar pelo caminho principal. Há vários ouvintes. o destino de uma igreja. E ali é o restaurante. Como não temos fome, vamos antes por aqui. Assim podemos pisar mais folhas secas. É bom para o ASMR. O que é aquilo? Estão a ver? É um pombo. Não. São três pombos. O sol cria manchas estranhas na imagem. Não sei o que isto é. Passamos por aqui. São silvas. Um arbusto com espinhos. Estes arbustos estão aqui para os animais se esconderem. Tentas? Amém. Vamos lá. Este caminho tem uma latada por cima. No verão, estas videiras ficam cobertas de folhas e o caminho fica à sombra. No verão, estas videiras ficam cobertas de folhas. Aqui temos informação sobre as plantas e animais do parque. Este parece um bom sítio para acabarmos o nosso passeio. Obrigado por passearem comigo. Obrigado. 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 Obrigado.